Crash Bandicoot sempre foi considerado o mascote do Playstation, mesmo não tendo ligação nenhuma com a Sony, pelo menos em seu início Afinal, ele foi criado por outra soft house, a Naughty Dog, e encomendada por outra empresa, a Universal Mas como será que Crash Bandicoot se tornou o mascote extra-oficial do Playstation? E como que foi a criação do jogo? Afinal, o Crash é qual animal? Aí você vai falar, e sui, é lógico que ele é um Bandicoot Mas o que é um Bandicoot? Hoje a gente vai sanar todas essas dúvidas e muito mais Saber como que foi a criação e desenvolvimento do personagem e do jogo Crash Bandicoot Vamos saber quem foram seus criadores Vamos saber quem foi o Willy the Wombat Você tá curioso? Ele tem tudo a ver com Crash Bandicoot Então vai ser agora Então, bora! Um mascote diferente Nas décadas de 1980 e 1990 Havia uma lógica de mercado Em que toda empresa de videogames que se prezasse Devia ter o seu próprio mascote Um símbolo que representasse a marca por suas características E esbanjasse carisma suficiente para conquistar o público E como é de costume, isso começou de verdade com a Nintendo Com a chegada do Super Mario Bros De 1985 para o Famicom Ou NES Nintendo Entertainment System O encanador gorducho e bigodudo Ganhou instantaneamente o coração das pessoas ao redor do mundo E virou uma espécie de alegoria Até para a mídia em si Há quem considere o Link Herói da franquia Legend of Zelda Outro grande expoente da Big N Mas é claro que o apelo ali era outro Já a SEGA Principal concorrente da Nintendo na época Tentou diversas vezes emplacar um mascote Que tivesse tanto apelo quanto o Mario Onde fizeram primeiro a navinha Opa Opa De Fantasy Zone de 1986 E o orelhudinho Alex Kidd De Alex Kidd em Miracle World Também de 1986 Para então chegarem no Ouriço Sonic Um personagem que tinha a cara da máquina da quarta geração da SEGA O Mega Drive Ele era rápido e radical A fórmula que deu certo Fez o Megão vender como nenhum outro console da companhia Tanto que após o Sonic Vieram uma enxurrada de games com animais de forma antropomórfica Assim que chegou no mercado com o primeiro Playstation Em dezembro de 1994 A Sony também tratou rapidamente de criar um mascote Que tivesse a ver com seu estilo E se encaixasse na proposta que pretendiam seguir De uma nova era de jogos 3D A missão de criar uma figura tão carismática Quanto Mario e Sonic Inicialmente ficou a cargo da Universal Interactive Studios Que delegou a função a uma pequena empresa americana Chamada Naughty Dog Isso mesmo A mesma que anos depois Fez Uncharted e The Last of Us Mas que na época tinha no seu currículo O esquecido RPG de Mega Drive Rings of Power De 1991 E o peculiar Way of the Warrior De 1994 Uma cópia bem mal feita de Mortal Kombat Que saiu para o 3DO A concepção foi feita pela dupla Andy Gavin e Jason Rubin Também fundadores da empresa O conceito visual de fato Foi realizado pelos contratados Charles Embilias e Joey Pearson Que tomaram como referência O Diabo da Tasmânia E o próprio personagem Tass Outros três animais que a equipe seguiu Foram um Wombat Um Potoro E um Bandicoot Sendo esse o último escolhido E o nome dado foi Crash Inspirado no ruído de uma caixa sendo destruída O que muita gente não sabe É que no final do seu desenvolvimento Crash ficou sendo chamado de Willie The Wombat E outro bicho O Potoro Resultou no mafioso Pinstripe Potoro Capanga do principal vilão da história O Neo Cortex O nome Willie The Wombat Aliás iria ser mantido Pelo menos era o que queria a Universal A mudança para Crash Só ocorreu quando a Naughty Dog Ameaçou abandonar o projeto Para piorar Depois disso tudo O jogo quase não foi aprovado Pois as renderizações mostradas Aos executivos da Sony no Japão Não os agradaram Isso porque as imagens apresentadas Mostravam um Crash agressivo E visualmente estranho Depois de muito debate E a produção parada por um tempo Houveram alguns ajustes Nas expressões faciais E aparência do personagem Sendo enfim Oficialmente aprovado E realmente Crash era a cara do Playstation Irreverente E diferente dos mascotes rivais Completamente modelado em 3D Com mecânicas próprias E inserido numa narrativa Mais desenvolvida Como tudo começou Até chegar no jogo que conhecemos E adoramos É interessante voltar um pouco no tempo E relembrar como rolou Todo o processo de desenvolvimento Para isso É preciso falar novamente De Andy Gavin E Jason Rubin Que exibiram Way of the Warrior Na Consumer Electronic Show De 1994 Com o intuito De encontrar uma nova publisher E não é que com isso Conseguiram criar uma guerra de lances Entre as empresas 3DO Company Crystal Dynamics E Universal Interactive Studios Onde a Universal Ganhou os direitos De publicar o game Oferecendo a Naughty Dog Um lugar cativo no estúdio E a promessa de financiamento Para três jogos adicionais Em que ela teria Total liberdade criativa Em agosto de 1994 Gavin e Rubin Começaram sua mudança de Boston Para Los Angeles E durante o processo de viagem Estudaram jogos de arcade De maneira intensa E notaram que os jogos de corrida Luta e tiro Começaram a fazer uma transição Para renderização em 3D Eles inicialmente Consideraram fazer um beating up Em 3D baseado em Final Fight Antes de reconhecerem Que o gênero que mais curtiam Eram jogos de ação e plataforma Estilo que nesse momento Era carente de jogos tridimensionais Por sinal A curiosidade da dupla Em como um jogo de plataforma Poderia funcionar em 3D Aconteceu pela experiência Que tiveram com Donkey Kong Country Perceberam que nessa nova perspectiva O player olharia através Das costas do personagem Ao contrário do clássico Formato de exploração lateral E assim tirando uma com a SEGA Chamaram o projeto provocativamente De Sonic's S Game Logo depois A Nori Dog Se encontrou na época Com o vice-presidente Da Universal Interactive Mark Cerny Que no futuro Seria um dos arquitetos Do Playstation 4 Para apresentar As suas novas ideias O grupo aprovou Unanimemente A ideia do tal Sonic's S Game E lá mesmo Começaram a decidir Para que plataforma Iriam lançá-lo Logo de cara Descartaram os consoles Como 3DO Atari Jaguar Sega 32X E Sega Saturn Por serem considerados Opções insatisfatórias Do ponto de vista financeiro Pois suas vendas Não estavam altas E pela falta de organização Latente dessas empresas A Nori Dog E a Universal Decidiram então Conceber o game Para o Playstation Que além de dar Mais liberdade Tinha uma divisão De lucros Mais proveitosa Assim Depois de assinarem Um contrato com a Sony A Nori Dog Pagou 35 mil dólares Por uma unidade E kit de desenvolvimento Da máquina da Sony E em seguida Fizeram um orçamento De 1 milhão e 700 mil dólares Para o desenvolvimento Dessa nova produção Que começou em outubro De 1994 Ruben e Gavin Foram respectivamente O 44º E 45º Desenvolvedores Independentes Assinarem contratos Para o Playstation Essa nova empreitada Se uniu àquela da Sony De criar um mascote Para a marca E assim nasceu Crash Bandicoot O trigésimo jogo Desenvolvido Para o Playstation Pré-produção Após a experiência Exaustiva Que tiveram Com Way of the Warrior Gavin e Ruben Reconheceram Que seria necessária Uma equipe De desenvolvimento Maior para Crash Enquanto se acomodavam Nos fundos Da Universal A dupla E outro funcionário Contratado David Baggett Fizeram amizade Com Taylor Kurosaki Um artista De efeitos visuais Que estava trabalhando Na série de televisão SeaQuest Do mesmo estúdio Kurosaki Que estava usando Lightwave 3D Programa de animação Simples em modelagem Digital Foi atraído Pela oportunidade De aprender E usar o Power Animator Um conjunto industrial De modelagem 3D Animação E efeitos visuais E se tornou também Funcionário da Naughty Dog Na mesma época Em 1995 Bob Raffey Foi contratado E designado Como diretor De arte Do jogo E em março Do mesmo ano A empresa Recrutou Joe Pearson Da Epoch Inc Para ajudar Nos aspectos visuais Pearson Por sua vez Recomendou Que Charles Zembilhas Da American Exitus Também fosse trazido A bordo Pearson e Zembilhas Se encontravam Com a Naughty Dog Semanalmente Para idealizar Os personagens E ambientações Do jogo E como o protagonista Era da Tasmânia Como falamos anteriormente Foi decidido Que Crash Bandicoot Se passaria Numa ilha misteriosa Que teria Todos os tipos De ambiente De climas tropicais Até a lugares Cobertos de gelo Aliado a isso Tiveram a ideia De inserir Um gênio do mal Conhecido como Cortex Que criaria Uma fortaleza No lugar Pearson Aliás Criou uma espécie De guia Que trazia O background Detalhado De cada personagem Estabelecendo Igualmente Os cenários E os resquícios Do continente perdido Da Lemúria Os esboços Iniciais de Crash Foram feitos Por Charles Zembilhas E o retratavam Como um personagem Gordinho E baixinho Depois então É que Pearson Fez uma versão Mais magra Que tinha um nariz Maior E usava uma máscara Semelhante ao Zorro Zembilhas Começou a conceber Crash Como um personagem Mais maníaco E insano A Naughty Dog Decidiu desde o início Que não haveria Conexão exata Entre um animal real Gavin determinou A cor do pelo De Crash Em seguida Fez uma lista De possibilidades Terrenas de fundo Como florestas Desertos E praias As cores Que não pareceriam Boas na tela Foram descartadas Como o vermelho Que sangraria Em televisores antigos O laranja Foi selecionado Isso por processo De eliminação A cabeça de Crash Foi grande E sem pescoço Para compensar A baixa resolução Da tela E permitir Que suas expressões Faciais Fossem claramente Visíveis Ruben notou O aumento De dificuldade Em girar a cabeça De Crash Com esse tipo De design Pequenos detalhes Como luvas As manchas Nas costas E um baú De cor clara Foram adicionados Para ajudar O jogador A determinar Que lado De Crash Era visível Com base Na cor Crash Não recebeu Um rabo Ou um suspensório Devido a incapacidade Do Playstation De exibir Adequadamente Tais pixels Sem flicar Na tela O comprimento Das calças De Crash Foi encurtado Para evitar Que os tornozelos Tremessem Como faziam Com as calças Mais longas Crash Foi originalmente Concebido Para ser um personagem Falante Que como resultado De sua sujeição Ao Cortex Vortex Se comunicava Por sons Estranhos Próprios A equipe Finalmente Decidiu Que Crash Seria mudo Porque consideraram Que aquela ideia Anterior Não iria Funcionar Idealizando Personagens Insanos Gavin e Rubin Descreveram O vilão Cortex Para as embilhas Como um ser De cabeça Enorme Mas de corpo Minúsculo Enfim Um cientista Louco Cortex Foi originalmente Concebido Como um personagem Autoconsciente Que se incomodava Com os clichês Do gênero E se dirigia Ao público Durante a campanha Esse aspecto Foi removido Depois que a Naughty Dog Decidiu que as cenas Iriam atrapalhar O ritmo do jogo O braço direito De Cortex O doutor Nitrus Brio Foi originalmente Chamado de Nidbrio O Aku Aku A máscara indígena Foi originalmente Concebida Como um personagem Humano Idoso Que se comunicava Por meio De murmúrios Apenas Inteligíveis A Crash De maneira Semelhante A dinâmica Entre C3PO E R2D2 Da franquia Star Wars Seu nome Se originou De um restaurante Polinésio Que logo Na frente Apresentava Estátuas Tic-tic Gigantes Parecidas Com carrancas As máscaras As máscaras De Waku 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 Que protegem Crash Foram Uma adição Tardia Destinada A equilibrar A dificuldade Do jogo Como a sugestão Inicial De Mark Cerny Foi descartada E considerada Tecnicamente Impraticável Onde Crash Ganharia Um escudo Translúcido As máscaras Flutuantes Foram então Substituídas Como uma alternativa Mais fácil O personagem Reaper Who Foi criado Para demonstrar Humoristicamente Os perigos Do Cortex Vortex Bem como Fornecer Uma oportunidade Para os animadores Da Naughty Dog Praticarem Ações Sobrepostas Papo Papo Foi concebido Para permitir A equipe Animar Sua barriga Quando ele Se mexesse Prince Stripe Potoro Já citado Aqui Foi inspirado No filme O Poderoso Chefão Tauna Originalmente Chamada De Carmen Foi baseada Na atriz Pamela Anderson Embora Parte do seu Design Tenha sido Reduzido Para ser Menos Provocativo Os irmãos Komodo E Teeny Tiger Que apareceriam Como chefes Em futuros Jogos Da série Foram Originalmente Criados Para este Primeiro Título Na concepção Das fases Do game Pearson Primeiro Esboçou Cada ambiente Projetando E criando Elementos Adicionais Pearson Queria Que as Fases Fossem Orgânicas E verticais Evitando Deixar O título Apenas Como uma Linha Reta Ou ter Uma curva De 90 Graus O departamento Foi incumbido De fazer O melhor Uso Das texturas E reduzir A quantidade De geometria Elementos Escuros E claros Foram Entrepostos Garantiram O uso Correto Das cores Escolhendo As que Se acentuassem Mutuamente Com o tema Para níveis Da cidade Perdida E vista Do Por Do Sol De acordo Com Rubin Os artistas Trabalharam No aspecto Visual Por 8 Meses Antes De qualquer Jogo Ser Escrito Um método Particular Utilizado Nas animações Permitiu Que Crash Exibisse Uma gama Muito mais Ampla De expressões Faciais Do que Os personagens De videogames Concorrentes Da época Rubin Criou Um modelo Principal De Crash Com 532 Polígonos E animou Todos os personagens E como as pernas Do vilão Cortex Eram muito Curtas Para seu modelo Andar corretamente Ele foi mantido Parado Em muitas De suas Aparições E ainda Na produção Do jogo A Universal Animation Studios Produziu Animações Clássicas Para servir Como introdução E também No final Bem como Ser base Para uma Espécie De série Animada Se o jogo Fosse bem Recebido E comercialmente Bem sucedido As animações Cartoons Foram abandonadas Pela Sony Que não achou Adequado Colocar cenas 2D Em um jogo 3D Todas essas Cenas Foram disponibilizadas No Youtube Postadas Pelo produtor David Seiler Não era Para ser assim A melhor ideia Veio de última hora Inicialmente A Naughty Dog Queria projetar Crash Bandicoot Como um jogo De plataforma Baseado Em ação Clássica Ao contrário De um formato De exploração De mundo aberto No intuito De renderizar Todos os seus Ambientes Em 3D Para codificar Os personagens E a jogabilidade Gavin e Baggett Criaram uma linguagem De programação Chamada Game Oriented Objective Os primeiros Dois níveis De teste Criados para o jogo Não foram integrados A versão final Pois eram abertos E tinham muitos Polígonos Durante o verão De 1995 A equipe Se concentrou Na criação De fases Funcionais E divertidas Usou as fases Da fábrica De Cortex Para fazer Experiências Com esse objetivo Em questão A mecânica Permitiu A equipe Renunciar Aos designs Complexos E orgânicos Da floresta E aos poucos Inserir a jogabilidade De dois eixos Os dois primeiros Níveis funcionais Heavy Machinery E Generator Room Utilizavam a jogabilidade 2,5D E apresentavam Técnicas básicas Utilizadas anteriormente Em Donkey Kong Country Como saída de vapor Plataformas de queda Almofadas infláveis Canos aquecidos E inimigos Que se moviam Para frente E para trás Os ataques De salto E o famoso Giro de Crash Foram refinados Nesses dois níveis Depois de desenvolver O gameplay principal A Nori Dog Percebeu que havia Muitas áreas vazias No jogo Devido a incapacidade Do Playstation De gerar vários Inimigos em tela Na tentativa De remediar isso Eles criaram O item Wampa Fruit Em três dimensões Por meio De uma série De texturas Mas isso Não foi considerado O suficiente Em um sábado Precisamente Em janeiro De 1996 Gavin e Rubin Conceberam A mecânica Das caixas Que seriam feitas Com uma pequena Quantidade De polígonos E vários tipos Dos quais Poderiam ser Combinados Com um efeito Interessante Gavin codificou As caixas Enquanto Rubin Modelou Bem como As texturas Das caixas De TNT Que explodiam As primeiras caixas Foram integradas Ao jogo Poucas horas Depois E muitas outras Foram colocadas Nos dias seguintes Em fevereiro Mais de 20 fases Foram feitas Kurosaki projetou Um terço delas E uma das últimas Fases Que ele criou Foi a Stormy Ascent Que era cerca De 4 vezes Mais longa Que as demais Embora Essa fase Fosse totalmente Jogável A Nori Dog Considerou Um nível Muito difícil E não teve Tempo de torná-la Mais acessível Decidindo Cortá-la Da versão final Antes de enviar A Master Para a Sony Como remover O nível Era considerado Muito arriscado A fase Foi deixada Escondida Dentro do disco Mesmo E podia ser Acessada Via GameShark Stormy Ascent Foi mais tarde Recriada Pela Vicarius Vision E lançada Como DLC Na trilogia De remakes De Crash Bandicoot Que saiu Em julho De 2017 A incrível Trilha De Crash Bandicoot Foi adicionada Nos momentos Finais Da produção Pouco antes Da sua apresentação Na E3 Siller propôs Que Em vez de uma Música Convencional Gavin Poderia criar Uma sinfonia Caótica Urbana Onde Efeitos Sonoros Aleatórios Como Cantos De Pássaros Usinas De Veículos Grunidos E até Pums Isso mesmo Aquelas Flatulências Fossem Utilizadas A Naughty Dog É claro Rejeitou A proposta E Siller Apresentou Para Sony A produtora Mutato Musica E seu fundador Mark Mothersbag A trilha Foi composta Por George Mensell E produzida Por David Bagget As faixas Iniciais De Mensell Para o jogo Eram Insanas E elétricas Antes que Bagget o direcionasse Para composições Mais ambientais Os efeitos sonoros Foram criados Por Mike Gollum Ron Rorvitz E Kevin Spears Todos da Universal Sound Studios O som da gargalhada Maníaca De Riper Hu É uma amostra De uma hiena Do filme A Dama e Vagabundo De 1955 A dublagem A dublagem Foi feita Quase que inteiramente Por Brennan O'Brien E emprestando Sua voz A Crash Ao Dr. Neil Cortex Ao cientista Nitros Brio E aos chefões Koala Kong E Pinstripe Potoro O'Brien Entrou em contato Com Rubin Através de Pearson E gravou Seus diálogos No Hitchcock Theater Da Universal Studios O Fenômeno Crash Após um trabalho Brilhante de marketing Por parte da Sony Atuando diferentemente Em cada continente Crash Bandicoot Foi lançado Em 1996 Com as datas De 9 de setembro Na América do Norte 8 de novembro Na Europa E 6 de dezembro Aqui no Japão Sendo abraçado Pelo público E considerado Um grande sucesso Comercial De escala mundial Foi o segundo jogo De Playstation Mais alugado Na Blockbuster Video Isso em seu mês De lançamento Antes de chegar Ao topo das paradas No mês seguinte E permanecer Entre os 10 primeiros Nos dois meses seguintes No final de fevereiro De 1998 Suas vendas Nos Estados Unidos Atingiram cerca De 1 milhão E meio De unidades Enquanto aqui no Japão E na Europa Atingiram Respectivamente 610 mil E 725 mil Unidades Em fevereiro De 1999 4 milhões E 490 mil Cópias Foram enviadas Para varejistas Em todo o mundo Em novembro De 2003 Crash Bandicoot Já havia vendido Mais de 100 milhões E 800 mil E 800 mil unidades Isso em todo o mundo Tornando-se um dos jogos De Playstation Mais vendidos De todos os tempos E o mais vendido Nos Estados Unidos O jogo da Naughty Dog Também se tornou O primeiro título Ocidental A passar de 500 mil Cópias vendidas Aqui no Japão Pelo menos Antes de ser Ultrapassado E adivinhem Foram pelas suas Duas sequências A obra da Naughty Dog Também ganhou Boas avaliações Por parte dos críticos A Game Revolution Comparou o jogo Com Donkey Kong Country E acrescentou Abre aspas Tudo está muito bem Estruturado Com um dos melhores Gameplays Que já vi Ou senti em um jogo Os gráficos São mais suaves E nítidos Do que outros Títulos do Playstation Ainda que não seja Revolucionário Como jogo de plataforma Fecha aspas A IGN destacou Abre aspas Lindos cenários E uma animação suave Fazem parte De um dos títulos Mais bonitos Disponíveis Para Playstation A jogabilidade É ótima Embora seja Um pouco lenta Em alguns níveis Fecha aspas No entanto Zach Manston Da GameSpot Apontou Que o jogo Era muito linear Apesar de dizer Que os ambientes Da selva Eram brilhantemente Coloridos E complexos Possuindo Uma verdadeira Diversidade De texturas E formas Crash Bandicoot Recebeu Várias sequências De várias Empresas diferentes Até ser adquirida Agora pela Activision Que criou em 2020 Um jogaço Crash Bandicoot 4 It's About Time Depois de tudo isso Vemos o quão importante Foi O que foi considerado O primeiro mascote Não oficial Do Playstation O nosso amado Crash Bandicoot Na quinta geração De videogames Parecia que Todas as soft houses Estavam em busca Da realidade Parecia que Os gráficos 2D Pixelados Iam morrer Tudo tinha que ser Poligonal E 3D E o mais real possível Crash Bandicoot Mudou toda essa história Eu estava Carente de jogos Mais divertidos E Crash Bandicoot Foi o meu alívio O primeiro jogo Eu me apaixonei Joguei de cabo a rabo De trás pra frente Com certeza O jogo mais divertido Do Playstation Mas eu quero saber De você Qual a sua história Com Crash Bandicoot Eu estou muito curioso Me fala aí nos comentários E se você quiser Ganhar um coração meu Escreve aí Nos comentários Willy The Wombat O primeiro nome De Crash Bandicoot Ah E não se esquece Me segue no Twitter E no Instagram Arroba Vitori Sui No Twitter A gente pode conversar Sobre tudo Já no Instagram Eu posto foto de itens Que eu ainda não Mostrei aqui Além de você saber Um pouco mais Da minha vida Aqui no Japão Então me segue lá Arroba Vitori Sui No Instagram E no Twitter Eu sou o Sui Obrigado a você Que viu o vídeo Até aqui E até mais